Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Trilha da Aprovação 2.0. Eu sou o Rodrigo Fesati, junto dos professores Victor e Conrado, faço parte do time da Neurologia. Uma grande honra estar aqui com vocês para a gente discutir juntos questões de Neurologia hoje. A gente vai tentar passear pelos principais tópicos da Neurologia, a gente vai tentar ver aí o que tem de mais relevante em cada um desses tópicos. Então, pessoal, antes da gente começar essa aula, manda no chat aqui pra gente a cidade de onde cada um de vocês está falando e manda também em que fase vocês estão. Vocês estão fazendo prova de acesso direto? Vocês estão fazendo prova de revalidação? Se estão no meio da graduação? E aí a gente vai dando um tempinho a mais pra galera ir entrando e a gente poder ter o maior número de pessoas aí pra começar essa aula. E antes de qualquer coisa, pessoal, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, aqui no YouTube, corre lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, curta essa aula, compartilhe com os amigos que estiverem na mesma situação e não deixe de seguir a gente também nas redes sociais no arroba Estratégia MET. Então, pessoal, a gente vai... Hoje, antes de começar a aula, a gente precisa entender a semana que a gente está. Então, ontem a gente teve uma aula sensacional, uma aula top, revisando conteúdos aí de ginecologia com o professor Alexandre. Amanhã a gente tem uma aula de cirurgia, revisando questões de cirurgia com a professora Tayla e no outro dia uma aula revisando questões aí de pediatria com a professora Jéssica. Então, você que está na fase de prova de residência, você que está na fase de treinamento para prova de revalidação, não tem nada melhor do que fazer questões. Quanto mais questão você resolver, quanto mais você treinar com questão, maior a chance de você ter sucesso no final do ano. Tenha certeza disso. Especialmente quando a questão é feita no padrão do Estratégia MET. Para cada tema, você vai ver uma parte inicial onde a gente ressalta os pontos principais daquele tema para, então, discutir alternativa por alternativa, entendendo o porquê determinada alternativa foi correta e o porquê as outras estão incorretas. É a forma de maximizar a transferência de conteúdo para você. A gente quer que você destrua na prova que você vai prestar no final do ano e conquiste aí o seu objetivo. Então, vamos olhar aqui no chat. Pessoal ali, Santa Catarina, o Eleonor de Santa Catarina vai fazer prova de revalida no ano aqui de 2021. A gente tem ali o venino de Pedro Rã Cabaleiro, no Paraguai, também revalidando. A gente tem a Tomásia de Ribeirão Preto. O David ali mandando uma boa noite para a gente. Vamos entrando aí, pessoal. Vamos aquecendo. Vamos discutir aí vários temas de neurologia. Vamos tentar entender o que tem de mais relevante em cada tema. Eu sei que neurologia, muitas vezes, é visto como uma área difícil. De fato, tem aí uma série de coisas que são difíceis, que a gente vê menos na prática. A gente vai tentar entender e simplificar, na medida do possível, esses temas para que você possa acertar o maior número de questões possível. Então, o pessoal aí mandando, o pessoal começando a entrar no chat. E, pessoal, já aproveito aqui para lembrar a vocês os próximos eventos que a gente tem, tá? Então, essa semana da trilha da aprovação, a gente já discutiu, vai ter aula amanhã, tem aula depois de amanhã. Você também tem que ficar antenado nos próximos eventos do Estratégia Média. Então, a gente tem, no dia 18 do sete, o provão de bolsa do Estratégia Média. Um evento totalmente gratuito. A gente vai selecionar aí, para até mil alunos, bolsas total ou parcial. Então, você não pode perder. Ainda dá tempo de se inscrever. Corre lá no nosso Instagram, corre lá no link, se inscreva para a prova de bolsa. E, no dia 24 do sete, tem também o simulado do Intensivão para a Residência Média. Outro evento gratuito, outro evento imperdível. E eu já aproveito para dizer para vocês que a gente vai ter a jornada de restart para ajudar você na sua aprovação. E, entre os dias 1º e 22 de agosto, a gente vai ter também as aulas do Intensivão do Estratégia Média. Então, é muito conteúdo e é para reforçar para você. Se ainda não estiver no nosso canal no YouTube, corre, se inscreve, ativa o sininho de notificação, entra no Instagram, siga a gente na rede social. É uma forma de você ter conteúdo passivo, de forma passiva, para maximizar a sua chance de sucesso. Perfeito, pessoal? Então, o pessoal está dizendo aqui, ó, Andréia de Alagoas. A gente tem ali a Tábata de Salvador, a gente tem a Iuricel de Minas Gerais. O pessoal está entrando aí, o pessoal está... Espero que eu possa ajudá-los, né, a entender um pouco mais dos temas que a gente vai abordar nessa aula. E espero que possa ser proveitoso. Então, pessoal, essa aula de hoje, começar aí com algumas orientações iniciais. Vocês já tiveram aula ontem com o professor Alexandre, mas só para a gente recapitular alguns pontos. Eu vou passar por eles novamente aí depois, mas só para a gente já começar, tá? Então, eu vou apresentar para vocês questões de Neurologia. Vou deixar essa questão projetada por mais ou menos aí um minuto, um minuto e dez segundos. Questões um pouquinho mais longas, eu vou dar aí alguns segundos a mais. Vocês vão ver essas questões. Vão aí colocar no papel, vão tentar resolver em casa essa questão. E aí depois, eu vou passar automaticamente uma questão depois da outra. É importante que você não dê pausa. Terminou uma questão, já vou passar a outra. Você não dá pausa no vídeo, continua vendo. E depois de dar esse tempo para que você veja a questão e que você responda, aí sim a gente vai para os comentários. E aí para cada questão, a gente vai começar com o gabarito. Depois eu vou passar por uma revisão sobre aquele tema. E aí depois a gente vai abordar alternativa por alternativa. Durante a aula, se surgirem dúvidas, pessoal, coloca aqui no chat, que no final eu vou olhar tudo que vocês tiverem colocado e vou tentar, na medida do possível, responder e ajudar que vocês saiam aqui sem dúvida nenhuma. Então, fiquem tranquilos, que só acaba quando eu responder aí a última dúvida de vocês. Certo, pessoal? A gente vai passar aí por blocos compostos de duas a três questões. E a tentativa de seleção aí é privilegiar os principais temas da Neurologia. Certo, pessoal? Então vamos ver aqui, o pessoal está mandando. Benjamim lá de Brusque, Santa Catarina. Súnia de Goiânia. Tamara da Bahia. Iadira do Espírito Santo. Pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal de Ponta Porã. Então o pessoal está entrando. O pessoal está, espero aí, animado para a gente ver essa aula de Neurologia. Perfeito, pessoal? Então vamos aquecer e vamos começar então o evento, vamos começar a discutir as questões. E, como eu disse, deixe a dúvida no chat, que no final a gente vai voltar e vai responder todas as dúvidas. Eu espero poder ajudar vocês. Certo, pessoal? Então, vou soltar aqui a vinheta. A gente volta logo mais para começar finalmente as questões, a gente começar a discutir e dar sequência aí no evento. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, agora sim, vamos iniciar a aula. Sou o Rodrigo Fresati, junto dos professores Victor Conrado, faço parte do time da Neurologia. A gente vai passar hoje a ver uma aula de resolução de questões de Neurologia, que compõe a trilha da aprovação 2.0. Então, nessa aula, a gente vai passear pelos principais temas da Neurologia e eu espero poder ajudar você a revisar o que tem de mais relevante para você conquistar o seu objetivo aí, seja a prova de revalidação, seja a prova de acesso direto para a residência. Então, a gente vai discutir os temas que foram selecionados a partir do aquilo que é mais incidente, aquilo que mais cai em Neurologia. Então, aqui no Estratégia Média, a gente faz a engenharia reversa. Cada um dos professores resolve questões dos últimos anos. A partir daí, a gente consegue selecionar os temas mais incidentes daquela área. E dentro daquele tema, a gente consegue selecionar qual é o tópico que é mais frequente. Para, então, a gente poder direcionar o material que a gente produz para você e direcionar as questões que a gente vai abordar em um evento como esse. Então, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma esse evento de hoje. A gente vai começar com 15 questões, a gente vai ver aí, na verdade, de 13 a 15 questões de Neurologia. Elas vão estar divididas em blocos de duas a três questões. Eu vou projetar essa questão na tela. Você vai ter mais ou menos um minuto para avaliar essa questão. E é importante que você não dê pausa. Então, você vai ver a questão, logo depois você vai para a próxima. E aí, então, a gente vai ver o gabarito da questão. Vou fazer uma revisão breve daquele tema que a gente está vendo. E vamos discutir aí alternativa por alternativa. Tá certo? Então, deixa aí o seu treinamento preparado. Usa o papel. Tenta resolver as questões. E vamos aí treinar, vamos tentar ver o que tem de mais relevante na Neurologia. Perfeito? Então, nós vamos começar. Bloco 1. Um minuto para cada questão. Perfeito, pessoal? Então, eu vou projetar aqui. Vou deixar um minuto a questão. Vocês vão tentar responder e depois a gente volta revisando aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu vou deixar um minuto a questão. E aí, eu vou deixar um minuto a questão. E aí, eu vou deixar um minuto a questão. E aí, eu vou deixar um minuto a questão. De mais questões sobre temas relacionados ao acidente vascular cerebral. Esse é o tema mais incidente nas provas de Neurologia. Então, vamos prestar bastante atenção para clarificar todas as dúvidas aí. Então, vamos lá. Então, a primeira questão é uma questão da UESP, tá? Do ano de 2021, 2020, que diz o seguinte. O paciente hipertenso e diabético, 55 anos, é admitido com hemiparesia direita e afasia de início a 1 hora. Está com uma pressão arterial de 24 por 11, foi feita uma tomografia de crânio que é normal. Sobre o caso apresentado, eu quero saber qual é a alternativa correta, certo? A gente já tem o gabarito aqui, o gabarito é a letra C, e aí a gente vai revisar o tema, AVC, e depois a gente volta para discutir por que que essa é a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Diante de um paciente que é admitido no pronto atendimento com um déficit neurológico focal e que pode ser explicado pela insuficiência de irrigação de uma determinada etérea cerebral, eu defino uma síndrome neurovascular. Então esse é um primeiro ponto importante. A síndrome neurovascular, 80% das vezes é causada por um evento isquêmico, 20% das vezes é causada por um evento hemorrágico. Então a partir dessa definição, eu tenho que entender que isso é uma urgência médica. Então esse paciente tem que ser submetido de forma simultânea a duas frentes de atendimento. Primeira coisa, eu vou transferir esse paciente para um leito monitorizado, eu vou fazer a avaliação inicial conforme o protocolo da CLS, e aqui, pessoal, glicosimetria, tenho que aferir glicosimetria. Glicosimetria para o neurologista é uma extensão da avaliação inicial, assim como é o eletrocardiograma aí para o cardiologista, perfeito? Então a gente tem que aferir a glicosimetria desse paciente. E a gente faz um exame físico sucinto, tentando entender quais são os sintomas que esse paciente está apresentando. Em paralelo a isso, você vai fazer uma anamnese direcionada, boa parte das vezes com o familiar, para tentar entender o tempo desde o início dos sintomas, para tentar entender o uso de medicações e as comorbidades que esse paciente tem. Então, depois que a gente faz essa abordagem inicial ao paciente, a gente vai partir para a neuroimagem. Então, pessoal, eu preciso de uma tomografia de crânio para avaliar a causa dessa síndrome neurovascular. Não é possível diferenciar um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico somente em características clínicas. Eu preciso da neuroimagem. E essa neuroimagem vai responder se eu estou diante de um quadro isquêmico ou se eu estou diante de um quadro hemorrágico. E a partir daí é que eu vou tomar os próximos passos. Então aqui a gente vai abordar um quadro em que eu tenho uma tomografia inicial que afasta a hemorragia, portanto eu estou diante de um quadro de um evento isquêmico. O que eu faço depois da tomografia afastar a hemorragia? Eu vou me perguntar o seguinte, eu tenho indicação de reperfundir o vaso? Ou seja, se é um evento isquêmico, existe uma obstrução de uma artéria, determinando o hipofluxo de uma determinada região cerebral e essa é a causa do sintoma do paciente. Então a pergunta é, vale a pena abrir esse vaso? E para responder isso, a primeira coisa que eu tenho que entender é quais são as opções que eu tenho para abrir o vaso. Eu posso fazer a trombólise através da administração endovenosa do trombolítico, ou eu posso fazer a trombectomia através de um procedimento endovascular em que o cateto viaja até a artéria obstruída e aí eu vou passar o stent pelo trombo, abraço esse trombo e tiro. O stent não fica dentro do paciente, ele abraça o trombo e tira para fora do indivíduo, certo? Então eu tenho essas duas estratégias. Para eu poder entender e definir o que eu vou fazer, eu tenho que também fazer em paralelo a avaliação de contraindicações. O paciente, por exemplo, com uma discrasia sanguínea, eu não vou poder submetê-lo a uma trombólise. Então é importante eu conhecer essas contraindicações. E eu tenho também que entender as indicações de cada um desses procedimentos. A primeira delas é a idade. O indivíduo tem que ter mais de 18 anos. Nenhum dos estudos com trombólise ou trombectomia incluiu pacientes com baixo de 18 anos. Além disso, eu tenho que avaliar o tempo desde o início dos sintomas e eu tenho que avaliar onde é que está esse entupimento. Veja bem, para fazer o procedimento de trombectomia, eu tenho que ter uma obstrução de um ramo calibroso. Porque não tem como eu chegar num ramo muito distal, num ramo arterial muito distal. Então, para o paciente ser elegível para trombectomia, ele precisa ter uma oclusão proximal. Que para os estudos que autorizaram a trombectomia, essa oclusão proximal é definida como oclusão da artéria carótida interna ou da artéria cerebral média. Perfeito? Então, além de saber o tempo do início dos sintomas, saber se eu tenho oclusão proximal ou não, eu tenho que saber se eu tenho tecido cerebral ainda vivo. Porque se eu tiver um tecido cerebral já na admissão morto, já esquemiado, não tem sentido eu abrir o vaso. Porque além de ser uma reperfusão fútil, ou seja, eu vou devolver sangue para uma área morta, que não vai ter como usar esse sangue, entre aspas, eu também aumento a chance de complicação, principalmente de hemorragia daquele tecido cerebral que está necrótico. Perfeito? Então, entendendo tudo isso, a gente vai passar rapidamente pelas principais contraindicações à trombólise. Isso cai em prova e isso é importante de você saber. Na anamnese, eu tenho que avaliar se o paciente nos últimos três meses teve AVC isquêmico, TCE grave, cirurgia de crânio medula. Nos últimos 21 dias, se ele teve hemorragia do trato gastrointestinal, se ele tem antecedente e aí não importa o tempo, de AVC hemorrágico ou de neoplasia do trato gastrointestinal ou do sistema nervoso central. Quando eu faço avaliação clínica, indivíduos com suspeita de HSA, dissecção de aorta ou endocardite, também não podem ser submetidos a trombólise. Clinicamente, eu também vou ver a pressão. Se a pressão sistólica estiver superior a 185 e a diastólica superior a 110, eu só vou poder pensar em trombólise depois de abaixar essa pressão. Se o déficit estiver melhorando de forma espontânea, eu também não vou proceder com reperfusão. E se o indivíduo tiver uma esquema extensa na tomografia de crânio, ou seja, denotando que tem muita área morta, também não vou poder fazer reperfusão. Tenho contraindicações hematológicas, plaqueta abaixo de 100 mil, INR acima de 1.7, uso de anticoagulante oral nas últimas 48 horas, ou heparina nas últimas 24 em dose terapêutica, também contraindico a trombólise. E, finalmente, eu tenho que saber sobre o controle pressórico no AVCI. Isso é muito importante. No AVCI que eu vou trombolizar, antes da trombólise, eu tenho que garantir que a pressão sistólica esteja abaixo de 185 e a diastólica esteja abaixo de 110. Durante e após a trombólise, eu tenho que garantir que a sistólica esteja abaixo de 180, a diastólica abaixo de 105. E aqui um ponto importante, meu amigo. Se eu não trombolizar, se for um AVCI que não tem indicação de trombólise, eu não vou abaixar a pressão, exceto se ela exceder uma sistólica de 220 ou se ela exceder uma diastólica de 120. Perfeito? A forma de eu precisar abaixar a pressão, mesmo sem esses níveis, é quando, além do AVCI, o paciente tem uma urgência hipertensiva. Por exemplo, o paciente está com um infarto, um edema agudo de pulmão. Mas, enfim, aqui é para te mostrar que num AVCI que você não trombolizou, não é para dar anti-hipertensivo por via oral para abaixar a pressão desse paciente. Você piora o prognóstico dele, porque você diminui a perfusão do território que está ali com baixa perfusão. Perfeito? E aí, finalmente, para a gente poder sedimentar tudo isso, a gente vai juntar todas as informações para definir qual é a estratégia de reperfusão. Então, acompanha comigo aqui nesse slide. Então, se for uma oclusão proximal ou distal, eu posso proceder com a tromboliz, desde que nas primeiras 4 horas e meia eu tenha uma tomografia de crânio mostrando que não há isquemia extensa. E isso é importante, estrategista, porque a tomografia de crânio que mostra hipodensidade bem formada mostra que eu tenho tecido cerebral morto e se for uma isquemia bem formada, uma hipodensidade bem formada extensa, contraindica a tromboliz. Perfeito? Então, a avaliação de viabilidade tessidual para a tromboliz com menos de 4 horas e meia é com a tomografia de crânio. E se o indivíduo acordar com déficit? Se ele acordar com déficit, ainda assim é possível fazer uma tromboliz nesse paciente. Para isso, eu uso uma ressonância de fase aguda. A ressonância, eu vou avaliar duas sequências, flare e difusão. Na sequência de difusão, a isquemia aparece, eu tenho alteração na imagem nos primeiros minutos. E no flare, eu só vou ter alteração depois de mais ou menos 4 horas e meia. Então, veja, se eu tiver uma difusão alterada com flare normal, eu vou inferir que o sintoma se iniciar a menos de 4 horas e meia e a tromboliz vai estar autorizada. E para a trombectomia? Lembre-se, só é uma opção nas oclusões proximais de circulação anterior, carótida interna e cerebralmente. Na prática clínica, a gente acaba estendendo isso para outros vasos, como a basilar e a cerebral anterior, mas os estudos foram feitos com oclusão da carótida interna e da cerebral média. E aí, se o indivíduo tiver nas primeiras 6 horas, eu posso proceder com a trombectomia e para isso eu preciso apenas da tomografia de crânio. E se o indivíduo tiver entre 6 e 24 horas, eu posso proceder com a trombectomia e para isso eu preciso de um estudo de perfusão, que é um software de computador que avalia a forma como aquele tecido em sofrimento, aquele tecido hipoperfundido, como é que está ocorrendo ali o fluxo de contraste. Ele permite definir para mim uma área que está irreversivelmente esquemiada, que é o core isquêmico, que não tem como salvar, de uma área que se chama penumbra, que apesar de hipoperfundida, ainda está viva. Perfeito? Então vamos voltar para a questão. Então, garanto para você que essa é a questão em que mais a gente viu slides antes de voltar para a resolução, mas é porque realmente são vários conceitos e eu quero ter certeza que você vai absorver o máximo desses conceitos. Então vamos voltar para as alternativas e entender o porquê que a alternativa C é a correta e porquê as demais estão incorretas. Então vamos lá. Como a tomografia de crânio está normal, será necessário realizar a ressonância magnética de crânio para definir o tamanho da área isquêmica e só assim definir sob trombolítico. Então, veja só. É um paciente que está com apenas uma hora dos sintomas. Se ele está só com uma hora dos sintomas, ele tem uma tomografia de crânio normal e ele não tem hemorragia, portanto, eu não tenho que fazer ressonância. A tomografia de crânio é suficiente. Ela já definiu que não tem isquemia irreversível e ela já definiu que não tem hemorragia. Então eu não preciso da ressonância para pensar se eu vou ou não trombolizar. O problema, na verdade, aqui é a questão da pressão. A gente já vai chegar lá. Mas eu não preciso de ressonância para complementar a informação da tomografia antes de 4 horas e meia. Perfeito? Vamos para a B. Segundo as novas diretrizes, esse paciente é candidato a receber trombolítico, não devendo reduzir seus níveis pressóricos, pois é baixo isso para sangramento. A gente viu agora há pouco qual é o corte de pressão para trombolizar. O corte de pressão é 185 por 110. Então eu preciso sim abaixar a pressão desse paciente para só aí considerar a tromboliz para esse paciente. Perfeito? Então esse é o motivo pelo qual está errada essa alternativa. Preciso sim abaixar a pressão, porque acima de 185 por 110, o risco de sangramento é muito alto. Idealmente, esse paciente deveria ser tratado em uma unidade de acidente vascular cerebral, reduzir os níveis pressóricos e avaliar as contraindicações antes de iniciar o trombolítico. Perfeito! É exatamente isso. Unidade de AVC é uma das estratégias de nível de evidência 1A para reduzir a mortalidade dos pacientes com AVC. Então ele tem que ir para a unidade de AVC, eu tenho que abaixar a pressão desse paciente abaixo de 185 por 110 para aí então avaliar aquelas contraindicações todas, então hematológicas, eu vou ver exame de sangue, vou fazer anamnese, tudo aquilo que a gente viu e definir sobre a tromboliz para esse paciente. Certo? Então essa é a alternativa correta. D. O trombolítico de escolha para esse paciente é a estreptoquinase. Não! O trombolítico que a gente usa no AVC é o alteplase. Alguns estudos recentes sugerem que o tenecteplase seja uma opção, mas o trombolítico de escolha não é a estreptoquinase, é o alteplase. E. A trombectomia mecânica só estaria indicada nesse paciente se a tomografia mostrasse a área isquêmica bem definida. Não! Eu vou precisar de uma tomografia sem área isquêmica bem definida para fazer trombectomia nas primeiras 6 horas e entre 6 e 24 horas tomografia não é suficiente para avaliar a viabilidade tessidual. Eu vou precisar do estudo de perfusão. Então, está errada a alternativa aí. Certo? Vamos para a próxima? A próxima é o seguinte, é da USP de São Paulo e diz o seguinte para a gente. Um paciente de 35 anos, previamente ígido, apresenta um quadro súbito de cefala intensa e explosiva durante um jogo de futebol. Então, fazendo exercício. Sendo imediatamente levado ao pronto-socorro. Está sonolento, mas responde ao ser questionado. Refere ter dor de cabeça mais forte da sua vida e está enxergando dobrado. Ao exame, apresenta pressão arterial de 190 por 12 por 120, está sonolento e apresenta oftalmparesia e midrias no olho esquerdo. Tomografia sem contraste inicial é mostrada na figura. Qual a conduta imediata mais adequada? Primeira coisa que você precisa saber aqui. O que é que essa tomografia mostra para a gente? Então, aqui é cara crachá. É olhar essa tomografia e imediatamente saber que isso aqui é uma hemorragia subaracnoidea. Tudo isso que você está vendo branco, esse material hiperdenso, margeando aqui o tronco cerebral, margeando as fissuras, tudo isso é sangue. É sangue no espaço subaracnoide. Portanto, eu estou diante de uma hemorragia subaracnoidea. O que a gente precisa saber sobre a hemorragia subaracnoidea? O que leva a esse problema é a ruptura de um aneurismo. Então, eu tenho uma saculação aqui da parede do vaso, essa região é mais frágil e fica exposta à possibilidade de ruptura. O que é que aumenta o risco do indivíduo tanto ter um aneurismo quanto romper um aneurismo? Alguns fatores como a doença, a presença de doença policística renal, então indivíduos com doença policística renal precisam ser investigados para a presença de aneurismo, tabagismo e hipertensão. Qual é a clínica clássica da ruptura neurismática? Cefalé em Thunderclap, é uma cefalé em trovoada, como se tivesse uma explosão na cabeça do paciente. É uma cefalé que atinge intensidade máxima em poucos segundos. Ela pode vir acompanhada de alterações como rigidez de nuca, rebaixamento do nível de consciência e crise epilética. Certo? Como é que eu faço o diagnóstico? Se o paciente for... Ele tem que ser submetido à tomografia de crânio. Esse é o primeiro ponto. Tomografia de crânio sem contraste. Se eu faço a tomografia e ela mostra esse aspecto típico na tomografia sem contraste, que é o aspecto que a questão mostrou para a gente, resolvido. Existe uma HSA, eu não tenho dúvida. E aí o próximo passo vai ser fazer o quê? Angiografia, arteriografia. Eu preciso avaliar onde é que está o aneurismo. Então aqui eu tenho um aneurismo, eu identifiquei o aneurismo, e isso vai permitir a elaboração do plano de tratamento desse aneurismo. Certo? Mas aqui eu vou fazer uma ressalva para você. Se a tomografia de crânio for normal, e o paciente tiver um quadro clínico muito sugestivo, eu não excluo a possibilidade de HSA. Isso é muito importante. Veja aqui o porquê disso. Nas primeiras seis horas, a sensibilidade da tomografia é próxima a 100%. Mas, entre seis e 24 horas, ela cai para cerca de 90% e entre o primeiro e quinto dia, ela pode cair até 58%. Então, se o paciente tiver um quadro clínico típico, cefalenta anderclap, introvoada, e a tomo de admissão dele for normal, eu preciso proceder com a punção lombar. E a punção lombar vai ser o método que vai me responder, vai poder me responder se tem ou não sangue no espaço licórico. E aí, nem tudo é tão fácil assim, certo? Porque é o seguinte, quando eu punciono alguém, existe o risco de, no trajeto da agulha, entre a pele e o espaço subaracnoide, eu lesar um vaso. E isso pode fazer com que ocorra o aparecimento de sangue junto do líquor. Então, eu preciso ter uma forma de diferenciar se aquele sangue com líquor que eu estou vendo ali no frasquinho, se aquilo é um sangue que já estava lá, ou seja, uma hemorragia subaracnoide, ou se é um acidente de punção. E para fazer isso, eu posso lançar a mão da prova dos três tubos. O que é isso? Eu coleto três tubos diferentes e eu vou perceber que, num acidente de punção, eu vou tendo um clareamento sucessivo do líquor. Eu estou vendo aqui que eu tenho, visualmente, menos sangue nesse tubo, que é o terceiro, do que no primeiro. Ou seja, à medida que o líquor está escorrendo, ele está limpando, né? Ele está lavando esse acidente de punção. Se fosse uma hemorragia subaracnoide, o padrão não seria esse. Eu veria, na verdade, todos os tubos da mesma cor. Mas só a avaliação visual não é suficiente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou centrifugar esse material e na hora que eu centrifugo esse material, aí sim eu vou ver que, na medida que eu olho os tubos, o tubo 3 em comparação ao tubo 1, eu vou ver que eu tenho menos hemácia no tubo 3 e eu vou ver também o seguinte, o líquor, depois que eu centrifugo, num caso de acidente de punção, eu vou ter a separação das fases. O líquor transparente vai ficar separado da hemácia lá embaixo. Isso não acontece na HSA, porque na HSA, depois de eu centrifugar o material, continua tudo igual, continua alaranjado, que é o que a gente chama de xantocrômico. Isso acontece porque a hemácia velha, que está ali no espaço subaracnoide, ela libera um pigmento da degradação do M, que é alaranjado. E aí não adianta eu centrifugar porque não vai mudar a cor. Perfeito? Outra coisa que ajuda é a pressão de abertura do líquor. No caso do HSA verdadeira, a pressão de abertura tende a estar aumentada. E já num caso de acidente de punção, a pressão de abertura tende a estar normal. Certo? Então vamos avançar aqui. O que eu faço depois que eu definir que o paciente tem um HSA? Eu preciso agora achar o aneurismo. Então, se a tomografia de crânio da admissão tiver o sangue, ou se ela for normal e eu fizer o líquor e ele demonstrar sangue, o próximo passo é achar o aneurismo. Posso fazer isso com agiotoma, agirressonância ou arteriografia, que é o padrão ouro. Achei o aneurismo? Beleza. Inicie o nimodipino. É uma medicação que lá atrás foi proposta como uma estratégia de redução de vasospasmo. Hoje tem estudos conflitantes, mas de qualquer forma melhora ou diminui a mortalidade do paciente. Então a gente faz o nimodipino, 60mg 4 em 4 horas por 21 dias. O próximo passo é fechar o aneurismo, seja por clipagem neurocirúrgica, seja por embolização endovascular. E logo depois disso, em todo o processo, na verdade, eu preciso garantir que esse paciente ele está observado, né, em um ambiente de leito monitorizado para eu avaliar ali eventuais complicações. As principais são o ressangramento, quando eu ainda não fechei o aneurismo, ainda não clipei, e o vasospasmo, que acontece como consequência subaguda tardia do aneurismo arroto. O que acontece? O sangue, que fica no espaço subaracnoide, ele vai acabar irritando a região e a resposta fisiológica é promover um vasospasmo, diminuir o calibre dos vasos para tentar diminuir um eventual sangramento. Acontece que esse vasospasmo, ele vai ocorrer em vasos que não tiveram rompimento do aneurismo. Então todo o cérebro, ele acaba ficando exposto ao risco de vasoconstrição e, portanto, a isquemia. Então é muito importante você ficar atento com essa possível complicação que é mais tardia, depois de 2, 14 dias. Certo? Vamos voltar para a questão? Letra A. Dexametasona endovenosa. Agora, você vai prestar bastante atenção aqui. Sucai a rodo. Corticoide não serve para tratar a hipertensão intracraniana de HSA, de AVC isquêmico, nem de AVC hemorrágico. Eu só uso corticoide no paciente que tiver neoplasia intracraniana com edema vasogênico. Fora isso, corticoide não é utilizado. Certo? Gravou isso? Não esquece. Manitol endovenoso. O manitol é uma medida de ponte. Ele vai reduzir transitoriamente a pressão intracraniana. Acontece que não é isso que eu preciso aqui. O que eu preciso aqui é achar o aneurisma e fechar o aneurisma. Porque se eu fizer um manitol, o paciente pode transitoriamente reduzir a pressão, mas pouco tempo depois vai estar no mesmo processo novamente. Então não é o manitol que eu preciso aqui. Não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é a letra C. Eu preciso achar esse aneurisma e fechar o aneurisma o quanto antes. Certo? E a letra D, punção diagnóstica do líquido céfalo-raquediano. Preciso fazer aqui? Não preciso. Eu já estou vendo o sangue na tomografia. A punção é reservada para quando a tomografia inicial é normal. Certo? Então é isso. Vamos agora para o bloco 2. Vou passar mais algumas questões. Vou dar um minuto. Você vai olhar, vai tentar responder e depois a gente vai revisar. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Espero que tenha dado tempo de vocês olharem as questões. Vamos agora rever os temas de cada uma delas e discutir item por item. Vamos lá. Então a primeira questão é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2020 que fala o seguinte paciente de 60 anos dependente de álcool e crack foi trazida a unidade psiquiátrica com um quadro de desorientação no tempo e no espaço amnésia anterógrada ataxia, nistagma, oftalmplegia além de emagrecimento importante e agitação. Então do que é que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui da síndrome de Wernic-Corsakoff. A síndrome de Wernic-Corsakoff é uma entidade em que eu tenho uma tríade clássica oftalmplegia, ataxia e confusão mental. Esses sintomas eles são consequência da deficiência de tiamina deficiência de vitamina B1. O que a gente precisa saber sobre essa doença? Quais são os principais fatores de risco para um paciente desenvolver Wernic-Corsakoff? Etilismo, cirurgia bariátrica, desnutrição. Situações nas quais a absorção da vitamina B1 está prejudicada e situações nas quais a eliminação da vitamina B1 está aumentada. Aqui eu vou citar a hiperemise gravídica. É uma causa em potencial para cima de Wernic-Corsakoff. Certo? O que mais que a gente precisa saber? O quadro pode ser de um quadro subagudo, um quadro aí ao longo de dias em que o paciente passa a apresentar esses sintomas, mas ele também pode ter uma apresentação mais aguda. Quando é que isso acontece? Quando um paciente que tem fator de risco, por exemplo, um etilista desnutrido, ele tem aí a identificação de uma hipoglicemia e de forma isolada essa hipoglicemia é corrigida. O que vai acontecer? Se eu administrar a glicose isoladamente a um indivíduo com fator de risco que está com hipoglicemia, eu vou consumir a tiamina daquele paciente. que se já estiver ali no finalzinho, já estiver ali na reserva, o que vai acontecer é que isso vai acabar determinando o aparecimento dos sintomas ou vai acabar fazendo com que o paciente apresente os sintomas e eventualmente piore dos sintomas. Então isso é uma outra forma dos enunciados trazerem esse quadro para você. O indivíduo com fator de risco que estava com hipoglicemia, você corrige e ele apresenta os sintomas. Então lembrar, se tiver fator de risco e hipoglicemia, você repõe aí a glicose junto da tiamina. Certo? O que é mais importante? Não é só o quadro de Werner Korsakoff que decorre da deficiência de vitamina B1. Eu também tenho manifestação periférica. Que manifestação é essa? Eu posso ter polineuropatia e eu chamo isso de beriberi seco. E eu posso ter a associação de polineuropatia com insuficiência cardíaca de alto débito. Eu chamo isso de beriberi molhado. Então isso também é, esses dois também são sintomas relacionados ao déficit de vitamina B1. Certo? Como é que eu trato essa condição? Eu preciso administrar a tiamina 500mg a cada 8 horas por 2 dias seguidos aí de 300mg por dia por mais 5 dias e finalmente 100mg ao dia. Certo? Então essa é a 5 de Werner Korsakoff. Isso despenca em provas de residência, despenca em provas de revalidação. Então guarda isso aí. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão agora, então desculpa, vamos avaliar, perdão, as alternativas, antes disso. Então a conduta mais adequada é para escrever soroglicosada a 5% como primeira medida. Não é isso que você vai fazer. Não tem identificação de hipoglicemia na alternativa. E mesmo que tivesse, lembre-se, eu precisaria, além da glicose, de administrar a tiamina em conjunto. Clorpromazina parenteral. Clorpromazina é um medicamento que a gente usa, por exemplo, no status migranoso. A gente usa, por exemplo, para controle de comportamento. É um neuroléptico. Então não tem indicação para fazer clorpromazina em um paciente como esse. A causa do problema dele é a deficiência vitamínica. Então eu não faço clorpromazina para manejar o sintoma aí de confusão mental. Certo? Anticonvulsivante parenteral. O anticonvulsivante vai estar indicado naquele paciente com crise epilética. Então esse quadro clínico, ele é amplamente sugestivo de verne com essa cofre, cujo tratamento é a reposição da vitamina e não o uso de antiepilético. Tiamina parenteral, perfeito. Essa é a alternativa. Vou repor a vitamina. E a última é prometazina parenteral. Prometazina é uma medicação que é usada para controle de agitação muitas vezes. A gente aproveita o efeito colateral da medicação, que é um antialérgico. Mas, mais uma vez, eu tenho uma causa em potencial para o problema e eu vou tratar a causa. Eu não vou manejar só o sintoma. Certo? Então a alternativa correta é a letra D. Vamos para o próximo. Agora sim. Uma questão da Unesp do ano de 2020, que fala o seguinte. Para o diagnóstico de delírio, segundo o algoritmo Confusion Assessment Method, são obrigatórias as seguintes características. Então, pessoal, poucas bancas vão cobrar especificamente esse algoritmo de você. Mas, é importante que você o conheça, porque quando determinada banca te cobrar com esse nome, você vai saber do que se trata e se não cobrar, você vai saber também. Então vamos avaliar aqui o que é que faz o diagnóstico de estado confusional agudo. O que é que diz esse algoritmo CAM-ICU, que é esse algoritmo que está questionado na questão. Então, para eu dar o diagnóstico de estado confusional, segundo esse algoritmo, o paciente precisa apresentar obrigatoriamente alteração aguda e flutuante do estado mental e inatenção. eu preciso de desatenção e eu preciso da alteração aguda e flutuante do estado mental. Além disso, o paciente precisa apresentar ao menos pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência. Podem ser os dois sintomas, mas basta um para eu definir o diagnóstico de delírio. E aí a gente precisa relembrar o seguinte, alguns fatores funcionam como fatores predisponentes à ocorrência de delírio. Aumentam a chance daquele indivíduo ter delírio. Entre eles, idade avançada, sexo masculino, demência, depressão prévia, déficits auditivo e visual, etilismo, baixa escolaridade, privação de sono. Ao passo que outros fatores são fatores precipitantes, são gatilhos para o indivíduo passar a ter o sintoma. Os principais aqui, cirurgia de grande porte, desidratação, hipo-hipernatremia, sondagem vesical, hipo-hipiglicemia, sepsiuremia, infarto, trauma, algumas medicações e mudança de ambiente. Certo? O que mais eu preciso saber? Qual é o tratamento do delírio? O tratamento é a identificação da causa e tratar a causa. Então, se é um delírio numa vovó com infecção urinária, eu trato a infecção urinária. Agora, para manejar o sintoma de agitação, eu vou lançar a mão de neuroléptico, preferencialmente o aloperidol IM ou o aloperidol vioral. Posso usar risperidona, que é tia pina, mas o que a gente mais usa é o aloperidol. Perfeito? Agora, existem três situações excepcionais em que eu não uso neuroléptico. Quais são elas? Parkinsonismo, qualquer tipo de Parkinsonismo, de doença de Parkinson a doenças mais raras que também apresentam Parkinsonismo. Eu não uso neuroléptico nessa situação, eu uso benção de acepílico. Efeito colateral do neuroléptico, por exemplo, síndrome neuroléptica maligna, é outra situação na qual, se eu precisar manejar o sintoma do paciente, eu não vou usar neuroléptico, eu vou usar benção de acepílico. E finalmente, se o motivo do delírio for, por exemplo, uma abstinência alcoólica, eu também não uso nessa situação neuroléptica, eu uso nessa situação benção de acepílico. Certo? Vamos voltar para a questão? Letra A, pensamento desorganizado ou incoerente e déficit de memória. Não. Tá? O que o exercício pediu para a gente? Características obrigatórias. Pensamento desorganizado é um opcional, assim como o déficit de memória, ele não está lá dentro do opcional. O pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência, então está errado. Déficit de memória e dificuldade para manter a atenção. Dificuldade para manter a atenção, sim, é um obrigatório, mas déficit de memória não é. Agitação e modificação aguda do estado mental. Veja, modificação aguda do estado mental é obrigatório, mas agitação não é. E modificação aguda do estado mental e dificuldade para manter a atenção. Exatamente, são esses os dois critérios obrigatórios para eu pensar no diagnóstico de delírio. Perfeito? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão aqui polêmica, então vamos revisar. O protocolo de morte encefálica ele mudou há pouco tempo, então vamos revisar isso aqui com bastante calma. Então vamos lá, pessoal. Aqui é uma questão da Unicamp do ano de 2020 que traz para a gente o seguinte, um homem de 19 anos interno na unidade de terapia intensiva por um trauma craniocefálico grave. O exame físico dele estava com a PA de 12 por 8, frequência de 100, temperatura de 36 e 8, oximetria de pulso de 100%, estava com glasgow 3, pupila midriática, não fotorreagente. Ele quer saber da gente qual é o protocolo, o que eu preciso para abrir o protocolo de morte encefálica. Então, o que eu preciso para poder iniciar o processo de investigação e de determinação da morte encefálica. Então, vamos revisar isso aqui com calma. Primeira coisa, quando eu considero o diagnóstico de morte encefálica, naquele paciente que tenha um coma arreativo, está com glasgow 3, apnea persistente, não tem nenhum esboço de resposta. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, uma neuroimagem com uma lesão cerebral irreversível. Eu preciso de uma tomografia mostrando uma lesão cerebral irreversível. Perfeito? E qual é o próximo passo? E é o mais aqui que gera dúvida, porque isso aqui é novo. Eu preciso que o paciente esteja no meu serviço há pelo menos seis horas. Perfeito? E se a causa for pós-parada cardiorrespiratória, eu preciso de um período de observação de 24 horas. Então, eu preciso desses três critérios para considerar a possibilidade de morte encefálica. Aqui eu destaco para você que existem algumas coisas a mais para a gente levar em consideração. Cai menos em prova, mas é importante você saber. O indivíduo não pode ter nenhuma condição aguda que poderia levar ao quadro de morte encefálica. No critério antigo, tinham cortes específicos. Por exemplo, só de maior do que 170, não pode abrir o protocolo. Isso não existe mais. Cabe ao médico que está fazendo o processo definir se determinada alteração metabólica, por exemplo, é ou não suficiente para explicar aquele quadro de coma. O que na maioria das vezes não vai ser. O paciente em coma com um traumatismo craniocefálico grave, com um atômago com uma lesão reversível, se ele tiver com sódio de 160, não é essa a causa do Glasgow 3, não é essa a causa do estado de coma dele. Perfeito? Então, a gente eliminou isso, esses cortes arbitrários de alterações eletrolíticas, por exemplo. Outro ponto é que o paciente tem que estar com sinais vitais estáveis, tem que estar com pressão sistólica acima de 100, tem que estar com temperatura acima de 35 graus Celsius, então isso tem que estar garantido para eu poder pensar em abrir o protocolo. A outra coisa que é importante em relação às drogas depressoras do sistema nervoso central. Se o paciente usou uma droga depressora do sistema nervoso central, por exemplo, é um trauma, chegou na unidade, fiz um midazolam ali, um etomidato para entubar esse paciente. Se foi uma infusão em bolos, uma dose terapêutica, não preciso esperar tempo nenhum para abrir o protocolo. Se ele precisou receber uma droga com infusão contínua na bomba de infusão, eu preciso esperar de 4 a 5 meias vidas da depuração daquela droga. Agora, isso se ele tiver função renal e hepática normais. Porque se ele tiver função renal ou hepática alteradas, eu tenho que esperar um tempo superior a 4 a 5 meias vidas. E isso vai ser avaliado de acordo com a dose, de acordo com o paciente, eventualmente você pode até dosar no sangue para ver se está intoxicado ou não para aquela substância. Então, isso é bem importante de ter em mente. E aqui cabe também uma particularidade, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho sobre a demanda de um exame confirmatório para finalizar o processo. Se o paciente tiver essa condição de uso de droga da depressora do semelovocentral, o exame confirmatório que você vai fazer para ele não vai ser o eletroencefalo nem o inspect. A gente prefere métodos de fluxo, que são a arteriografia ou dopla. A gente já vai ver isso aí, só aguarda essa informação um minutinho. Vamos para o próximo. O que eu faço uma vez que eu considerei o protocolo, como é que eu inicio ele? Então, eu preciso de dois exames clínicos que são feitos por dois médicos diferentes. Esses médicos não podem ser relacionados a nenhum tipo de sistema de transplante. não podem ser relacionados ao órgão de transplante. Uma outra coisa que cai é o seguinte, a família precisa autorizar para iniciar o processo. Não precisa. A família precisa autorizar para eu doar o órgão, não para abrir o protocolo. Outra coisa, a família pode indicar um médico para fazer o processo, fazer a prova. Não pode indicar um médico para fazer a prova. Pode indicar um médico de confiança para observar o protocolo, observar a realização dos exames. Isso a família pode fazer, mas ele não pode interferir no processo. Certo? E outra coisa é que esse médico tem que ser gabaritado para fazer. Então, existe a demanda de que ele tenha experiência de pelo menos um ano com pacientes em coma e como opcional que ele tenha feito o curso de treinamento. Certo? Então, ok. Tenho dois exames clínicos feitos por dois médicos diferentes. A gente já vai ver como é que faz esse exame clínico. E eu preciso de um teste de apneia. Então, são dois exames e um teste de apneia. Já vai ver também como é o teste de apneia. E eu preciso de um exame confirmatório que vai ser aí Doppler de carótida, arteriografia, eletroencefalo, espectro, com a ressalva de que na situação do uso de drogas depressoras, sistema nervoso central e insuficiência renal ou hepática, eu vou preferir Doppler ou arteriografia. Ok. Então, para quem está ansioso com quais são as etapas, vamos lá. Então, eu vou fazer os seguintes testes. Fotomotor, córnea papabral, óculo cefálico, óculo vestibular, reflexo de tosse e apneia. Então, veja que a gente está avaliando de cima para baixo no tronco cerebral. Então, a gente está avaliando desde lá do mesencefalo até lá embaixo no bulbo do paciente. Tá? O que você precisa saber daqui? Você precisa saber o que mais cai aqui é o teste de apneia. Como é que eu faço o teste de apneia? Seguinte, o paciente está entubado, você vai hiperventilar ele com oxigênio a 100% para garantir que durante o teste o oxigênio dele, a saturação não caia e aí a gente vai fazer uma gasometria nesse paciente. E aqui está o ponto de dúvida. Eu faço uma gasometria e eu garanto que o PCA2 antes do teste esteja normal ao redor de 35, 40 mmHg. Ok. Hiperventilei, colhi a gasometria, está normal. Agora eu vou desconectar o paciente do ventilador e vou deixar ali uma cânula de oxigênio no tubo dele, lá na carina dele, para garantir que não vai cair a saturação. Eu vou ficar observando atentamente 10 minutos esse paciente. Por 10 minutos eu vou ficar observando esse paciente para ver se ele vai ter alguma incursão respiratória. Nesses 10 minutos ele não pode fazer instabilidade hemodinâmica e ele não pode cair a saturação. Perfeito? Acabaram os 10 minutos eu colho uma nova gasometria. Para quê? Eu preciso de uma segunda gasometria mostrando que agora a PACO2 desse paciente esteja superior a 55 mmHg. Por que é isso? Porque uma PACO2 acima de 55 e um indivíduo que tem a função do tronco cerebral preservada vai ser uma PACO2 suficiente para fazer com que ele respire. perfeito? Então se em 10 minutos ele não respirou e a PACO2 dele passou de 55 ou seja eu garanto que o centro respiratório do tronco cefálico foi ativado e mesmo assim não respirou eu tenho certeza então que esse paciente não tem função da região do tronco que controla a respiração. Certo? Então guarda isso. 35 na primeira gaso maior do que 55 na segunda gaso. Vamos olhar as alternativas. O que é necessário então? Que o médico pertence à equipe de transplante? Não. Ele não pode pertencer à equipe de transplante. Isso é um viés. Não pode. O intervalo entre os dois exames clínicos seja de 6 horas. Não. Esse era o intervalo lá atrás. O intervalo agora é de 1 hora. Não é mais de 6 horas. Certo? Haja observação em hospital pelo período mínimo de 6 horas. Perfeito. 24 horas se a causa do problema for uma parada cardiorrespiratória. E letra D. No teste de apneia a POCO2 permaneça abaixo de 35. Veja bem. No teste de apneia eu tenho que ter uma POCO2 na primeira gaso de 35 a 40. Uma POCO2 normal. A segunda gaso tem que ser superior a 55. Então veja como o jogo de palavras ele pode aqui te confundir. Certo? Então o que eu preciso na verdade é uma segunda gaso com POCO2 acima de 55. Por isso essa alternativa está incorreta. Ok? Vamos para o próximo bloco? Vamos lá então. Agora a gente vai para o terceiro bloco. Então presta atenção um minuto por questão. Então. para o terceiro bloco. para o terceiro bloco. para o terceiro bloco. Certo pessoal? Vamos lá então. A gente vai agora corrigir e revisar temas relacionados à cefaleia. Então vamos para a primeira questão. Uma questão que vai permitir que a gente revise vários pontos importantes. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos entender por quê. Então. É uma questão que diz o seguinte. Alguns sinais e sintomas são considerados alerta para a cefaleia secundária. E indicam a necessidade de investigação por exames. São chamados red flags. Como por exemplo episódios recorrentes de... Então vamos entender por que a alternativa A é a correta. Então a gente olha o seguinte. Quando eu estou falando de cefaleia a primeira coisa que eu tenho que saber é se eu estou diante de uma cefaleia primária ou de uma cefaleia secundária. Cefaleia primária é uma situação na qual a cefaleia e a dor de cabeça por si só é o problema. Eu não tenho nenhuma outra condição fazendo com que o indivíduo tenha dor de cabeça. Então quando eu falo de cefaleia primária eu estou falando de migrânia, eu estou falando de cefaleia tensional, cefaleia trigêmea autonômica e várias outras. Mas são situações em que a dor por si só é o problema. Cefaleia secundária é uma condição na qual a dor é uma consequência de outra doença. E aí são várias as possibilidades. Posso estar diante de uma AVC hemorrágica, uma trombose venal cerebral, uma HSA, uma neoplasia, uma neuroinfecção. Então veja, essa pergunta é fundamental porque a partir da resposta de estou diante de uma cefaleia primária ou secundária que eu vou orientar a investigação desse paciente. Então é por isso que existem sinais de alerta. São situações que se eu perceber na anamnese ou no exame físico do paciente, elas vão determinar a necessidade de investigar esse paciente. Certo? Quais são essas situações? Quais são esses sinais de alerta? Eles podem ser agrupados através desse acrônimo aqui chamado de SNUP. Então que nem o cachorrinho lá do desenho, para quem lembra do desenho. O S corresponde a sinais sistêmicos. Então o paciente com cefaleia e que tenha febre, rigidez de nuca, seja um paciente com HIV, uso de drogas imunossupressores ou neoplasia, eu vou indicar a investigação porque isso é um alerta para a cefaleia secundária. O paciente que tem a cefaleia e esteja com déficit neurológico focal, crise epilética, edema de papila no exame físico, também é sinal de alerta, também indica a investigação. O paciente que inicia a cefaleia depois dos 50 anos e é isso aqui que responde a nossa questão. Começo de cefaleia depois dos 50 anos também demanda investigação. Começo de cefaleia, paciente que tem migrânia desde os 15 e tem uma crise depois dos 50, ok, início de cefaleia depois dos 50. E aí eu tenho um outro O de onset que está relacionado à forma como iniciador. Então lembra lá que a gente viu lá atrás da cefaleia em thunderclap, que aquela cefaleia é em padrão explosivo, em poucos segundos o paciente tem a pior dor da vida, a cefaleia atinge a intensidade máxima em poucos segundos. E o outro P é de padrão, então é aquela mudança de padrão de uma cefaleia prévia ou quando a cefaleia se torna refratária ou progressiva a despeito do tratamento. Certo? E aí a gente vai aproveitar para ver os critérios diagnósticos, porque é isso que cada alternativa revela para a gente. Então como é que eu faço diagnóstico de migrânia? O indivíduo tem que ter tido pelo menos 5 crises na vida que duram de 4 a 72 horas e que estão associadas a pelo menos 2 de 4 sintomas. Ser unilateral, pulsátil, moderada grave, piora com esforço. Bastam 2 desses 4. Além disso, ele precisa ter ao menos 1 de 2 sintomas, náusea ou fotofonofobia. Como é que eu faço o diagnóstico da tensional, que é outro item lá que a gente vai ver logo logo. O indivíduo tem que ter tido 10 crises na vida de duração de 30 minutos a 7 dias e ele tem que ter 2 de 4 sintomas. Bilateral, não pulsátil, leve a moderada, não piora com esforço. Então é tudo o oposto do que a gente viu na migrânia. E ele precisa de ambos os requisitos. Não pode ter náusea ou vômito e no máximo 1, fotofonofobia. Então veja as diferenças entre a migrânia e a cefaleia tensional. Ok? Então vamos para as alternativas. Letra A. Cefaleia unilateral, pulsátil, forte intensidade, duração de 6 horas, com náuseas, foto e fonofobia. Aí você vai falar, poxa, acabou de mostrar os critérios, isso é uma migrânia. Está tudo certo até a idade superior a 60 anos. Isso é red flag, isso indica investigação. Certo? B. Cefaleia bifrontal em aperto, moderada intensidade, fonofobia, ponto de gatilha, poupação cervical em paciente de 30 anos. Descrição clássica de uma cefaleia tensional, cefaleia primária. Não tem red flag, não precisa investigar. Cefaleia grave, unilateral, ebitare, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, rinorréia e psilateral, 10 minutos, 8 vezes ao dia. A gente já vai ver, mas isso aqui é a descrição clássica de uma cefaleia em salvas. Também é uma cefaleia primária, não precisa investigar. Cefaleia precedida de fosfeno. Fosfeno são pontinhos luminosos na visão. Forte intensidade, vômito, forte fonofobia, que piora quando o paciente caminha, piora com esforço. Isso é outra descrição de um quadro de enxaqueca, de migrânia, no entanto aqui, com aura, uma aura visual. Então a alternativa correta é a letra A, por conta da idade. Superior a 50 indica investigação. Vamos prosseguir. Vamos para essa questão agora do SUS, de 2021. O tratamento de escolha da cefaleia com características de cefaleia unilateral, forte intensidade, associada a lacrimejamento, hiperemia conjuntival, congestão nasal e rinorréia, sudorésio frontal, miose, rubor facial, pitose, edema papibral e duração limitada é... Então aqui ele descreveu um quadro clássico de cefaleia salvas. O tratamento agudo da cefaleia salvas é com oxigênio-terapia. Então vamos revisar esse tema porque isso aqui também despenca em prova. Então aqui a gente tem um esquema que está lá no curso extensivo do professor Vitor. O professor Vitor que faz muito esquema, muito maneiro para a gente pegar aí os temas importantes de cada área. Então aqui o que a gente tem? a representação dos principais sintomas de uma cefaleia trigemino-autonômica. Eu adaptei um pouquinho a figura, né? Para mostrar os sintomas de uma cefaleia trigemino-autonômica. Então a gente vê que é uma dor que ela é unilateral, tá? E do mesmo lado eu tenho sintomas trigemino-autonômicos. Tá? Eu tenho aqui, ó, rubor facial, eu tenho edema da pálpebra, eu tenho hiperemia conjuntival, rinorréia, lacrimejamento e Horner, que é a pitose e a miose. Então são esses os sintomas aqui trigemino-autonômicos que ocorrem ipsilateralmente nas cefaleias trigemino-autonômicas. Certo? Quando eu falo de cefaleia trigemino-autonômica eu tô falando de várias entidades, mas as três principais são essas daqui. Cefalem salvas, é a mais comum, é a que mais cai em provas. Predileção masculina, muito evidente. Cada três homens é cometido, uma mulher. As crises duram de 15 a 180 minutos, frequência de 1 a 8 episódios por dia, tratamento agudo é com oxigênio. Profilaxia, verapamil. Hemicrânia paroxística, um pra um. Alguns livros trazem a informação de que em mulheres é mais frequente. No final das contas, a gente tem certeza aí, a maioria da literatura diz pra gente que a hemicrânia contínua, de fato, dá mais em mulher do que em homem e provavelmente a paroxística também. De qualquer forma, eu não tenho a predileção masculina que eu tenho nas cefaleias salvas. A duração das crises é de 2 a 30 minutos, 3 a 30 episódios por dia, tratamento agudo e profilático é igual, é com endometacina. A hemicrânia contínua, qual que é a diferença da hemicrânia paroxística? Só tem uma diferença. No ínterim de crises, o paciente mantém um basal de dor. Então, ele mantém uma dor contínua com as exacerbações, com crises, que são muito semelhantes aí às crises da hemicrânia paroxística. Só muda um pouquinho aqui a frequência que vai pra 1 a 40. Ok. Então, eu vi quais são as cefaleias trigemnotonômicas. Critério específico da cefaleia em salvas. Presta muita atenção nisso aqui agora. Pra eu definir cefaleia em salvas, eu preciso de ao menos 5 crises na vida, tá? Que tem uma frequência de 1 a 8 episódios por dia, duração de 15 a 180 minutos. E eu posso fazer o diagnóstico se o paciente tiver 1 de 5 sintomas. Hiperemia conjuntival, rinorreia, miose, sudorese facial e deempoelpebral. Então, se ele tiver 1 dos sintomas de ativação trigemnotonômica, e psilateralmente a dor, eu vou definir aí que é uma cefaleia em salvas. Agora, especificamente, na cefaleia em salvas, eu tenho uma alternativa. O paciente, ele pode ter, na verdade, inquietação e agitação. E aí, eu não preciso da evidência de ativação trigemnotonômica para dar o diagnóstico. A dor da cefaleia em salvas é extremamente importante. É um paciente que bate a cabeça na parede, é um paciente que fica desesperado, é um paciente que corre, que não fica parado. essa agitação, essa inquietação, podem substituir os sinais de ativação trigemnotonômica especificamente na cefaleia em salvas. Então, é importante para você não cair em pegadinha aqui. Essa dor, ela é side-locked. O que é isso? Ela ocorre sempre do mesmo lado. Mas, em homens, a gente já viu isso, mas é outra coisa que as questões trazem muito. E os períodos de dor são intercalados com períodos sem dor. Então, é típico nessa condição que o paciente tenha períodos com crises recorrentes, duram aí de semanas a meses, e depois, que é o período que a gente chama de período em salvas, e depois ele vai ter um período livre de dor que pode durar meses até anos. Então, essa característica de sazonalidade, períodos com dor intercalados por períodos sem dor, também é muito característico aí da cefaleia em salvas. Tratamento agudo, oxigênio. Pessoal, oxigênio com alto fluxo. Eu vou usar, e as literaturas variam, de 7 até 15 litros por minuto. É importante que seja administrado esse oxigênio em máscara não reinalante. De preferência, o paciente tem que estar sentado e mesmo que ele já tenha melhorado da dor, eu mantenho por menos ou menos 20 minutos a administração do oxigênio. Certo? Não é para parar assim que ele melhorar. Eu tenho a alternativa do triptano nasal e subcutâneo pouco disponíveis e são menos eficazes o que vai cair. Se cair, se falem salvas, a administração de oxigênio. O profilático é feito com verapamil ou com lítio. Certo? Vamos voltar agora. Qual que é o tratamento agudo? Dexametasona? Não trata agudamente. Morfina, apesar de ser um analgésico potente, não trata. Cefaleia em salvas. clorpromazina também não, dipirona também não e oxigênio terapia por 20 minutos. Algumas literaturas podem trazer a informação de que a morfina pode ter algum benefício na crise aguda, mas a maioria delas não sugere o uso de morfina como estratégia de tratamento agudo. Certamente, a melhor estratégia é o oxigênio. Certo? Vamos para o bloco 4? Mais um bloco, então, de questões. Vamos lá. 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 Certo? Vamos lá. A gente vai fazer agora a correção e revisão dos temas relacionados a demências. Perfeito? Então, a gente começa com uma questão do PSU, Minas Gerais, 2021, que é o seguinte. Mulher de 72 anos, levada à consulta pelo marido devido a esquecimento frequente. O quadro se iniciou há um ano e vem evoluindo de forma progressiva, com o esquecimento de eventos recentes e cotidianos, tais como quais foram as refeições feitas no dia. A memória está preservada para fatos da juventude. Então, isso é importante. Eventos lá remotos, ela preserva a memória. Nesse período, tem ficado mais restrito em casa, saindo menos, e apresentou um episódio de queda à própria altura. Está parcialmente dependente para atividades instrumentais e independente para atividades básicas. Sem alteração de humor, não tem dado patológico progresso, exame físico não tem alteração, mini mental de 17 pontos, num total de 30. E eu pergunto, a questão, eu pergunto o seguinte. Sobre a investigação do quadro acima, o que é correto afirmar? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Vamos entender por quê. Vamos lá. Para eu fazer o diagnóstico de demência, eu preciso do seguinte. O paciente tem que ter uma queixa cognitiva em ao menos dois domínios. O que é um domínio? Domínio são diferentes capacidades, habilidades que a gente tem que ter para executar as tarefas do dia a dia. Então, a capacidade de viso espacial, de orientação, memória, executar tarefas, linguagem, a própria personalidade. Tudo isso é domínio. Se o indivíduo tiver a queixa em pelo menos dois desses domínios, o próximo passo é definir se essa queixa é objetiva. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que entender se essa queixa do paciente realmente é uma alteração de fato. ou seja, se eu comparar o desempenho do paciente nessa determinada habilidade com que ele está se queixando, se eu comparar esse desempenho dele com o desempenho de indivíduos com a mesma idade e a mesma escolaridade, para eu definir que realmente o problema dele é objetivo, o desempenho dele tem que estar abaixo do que é esperado para indivíduos normais, entre aspas, de mesma idade e escolaridade. Mais especificamente, dois desvios padrão abaixo da média desses indivíduos. você precisa saber o seguinte, eu tenho que saber se a perda é objetiva ou não. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer testes ali no consultório, Minimental, por exemplo, é um deles. Eu tenho corte de pontuação que vai ser adequado de acordo com a idade e escolaridade do paciente. Eu só vou precisar progredir com um teste neuropsicológico, por exemplo, mais detalhado, mais extenso, se eu não conseguir obter a informação de uma perda objetiva na minha anamnese. E, pra eu progredir com o raciocínio de demência, além de ter a queixa cognitiva de dois domínios, que de fato é objetiva, o paciente precisa ter perda de funcionalidade como consequência disso. Ou seja, ele tem que ter dificuldade na habilidade de executar as tarefas do dia a dia ou mesmo de trabalhar. E eu tenho que afastar diagnósticos, principalmente da esfera psiquiátrica, que possam explicar os sintomas aqui, sem dúvida nenhuma, o principal deles são o episódio depressivo. Tem que ter certeza que o paciente não tem sintomas sugestivos de depressão. Ok, então, aqui a gente vai se ater às definições. Déficit objetivo, cognitivo objetivo, com perda de funcionalidade, define demência. Certo? Tem várias causas de demência. Se eu tiver um déficit que é objetivo, mas o paciente não perde a funcionalidade, eu tenho transtorno cognitivo leve. E se o paciente tiver uma queixa, eu faço lá o teste, não é uma queixa objetiva, ele não tem perda de funcionalidade, eu chamo isso de queixa subjetiva de memória. Certo? Defini demência, estou diante de um quadro suspeito de demência, eu tenho que fazer uma bateria de exames para tentar avaliar causas reversíveis. E aqui eu vou indicar vitamina B12, TSH, hemograma, exame de neuroimagem, eletrólito, glicemia, ureca, catinina, transaminase, ácido fólico, VDRL, e acima dos 60 anos, teste para HIV. Tem vários protocolos, tem diferença de exames a serem solicitados, esse aqui é o protocolo do Ministério da Saúde, são realmente os principais exames aí você solicitar. Ok? Vamos voltar para a questão agora? E vamos entender aí qual é a correta e qual que é a incorreta. Então veja comigo, ele quer saber a alternativa correta. A avaliação extensa de múltiplos domínios cognitivos, através de testes psicométricos, é essencial para se estabelecer o diagnóstico de demência. Não é. Eu posso ter a evidência de uma alteração objetiva com o Minimental, por exemplo. Eu não preciso de teste neuropsicológico para todos os pacientes. Certo? B. Realização de exames de imagem e sistema nervoso central está contraindicada devido à ausência de déficit focado do exame físico. Não. Todos os pacientes com suspeita de demência devem ser submetidos ao exame de neuroimagem. Perfeito? Realização rotineira de punção lombar é relevante para excluir causas frequentes de declínio cognitivo com doença infecciosa e inflamatória neoplásica. Não é. Liquor só vai ser indicado em situações específicas nas quais eu suspeito de uma entidade como essa, uma doença infecciosa, inflamatória neoplásica. Não faz parte da rotina inicial. E D. Rotina laboratória básica com hemograma, função tiroidiana, vitamina B12 pode indicar causa potencialmente reserva do declínio cognitivo. Perfeito. Essa é a resposta correta. Essa é a abordagem inicial de um paciente com demência. Ok? Vamos para a próxima. Questão da USP de São Paulo. A gente viu qual que era o gabarito. O gabarito, então, é demência por corpusco de Levi. Vamos ler com calma essa questão. Homem, 82 anos. Ele é trazido pelo seguinte relato. A esposa está dizendo que há dois anos ele está apresentando distúrbio de atenção e alucinações visuais bem detalhadas. Presta atenção aqui em cada um desses elementos. Tem episódios de esquecimento, especialmente para informações recentes, chegando a se perder no trajeto usual. Ao exame físico, observa-se bradicinesia, tremor de extremidade e rigidez muscular. Qual é o diagnóstico mais provável? Então, antes da gente partir para a avaliação das principais características das principais demências, relembra comigo aqui, a gente vai ter questão lá na frente, mas, só para a gente poder se situar, a associação de bradicinesia com tremor de extremidade e rigidez muscular, define o que a gente chama de Parkinsonismo. Perfeito? Então, define Parkinsonismo. Ok? Agora que eu sei isso, eu vou usar essa informação para avaliar quais são as principais características das principais síndromes demenciais. É uma tabela, uma tabela poluída, você vai poder usar essa tabela aí para bater foto, para ver o que tem de mais relevante. Você pode encontrar mais lá no material do professor Vitor, é uma tabela baseada no trabalho dele, mas é bem importante você avaliar aqui quais são os principais elementos que eu vou encontrar nas diferentes demências. Então, na demência de Alzheimer, eu tenho que saber que a primeira causa de demência, seja no paciente acima ou abaixo de 65 anos, é o corte que eu uso para dizer que a demência é senil, acima de 65, ou pré-senil, abaixo de 65. A clínica de perda de memória é recente, mas isso não é obrigatório, porque o paciente pode iniciar com sintomas, por exemplo, de alteração visual, numa situação que a gente chama de atrofia cortical posterior. O que você precisa saber disso aqui? Alzheimer, primeira causa de demência, principal sintoma é alteração de memória. O exame físico, na maioria desses, é normal, mas eu posso, eventualmente, ter sinais de liberação frontal. Ok? Levi, aqui é bem importante, isso despenca em prova, agora você vai prestar muita atenção aqui. Demência por corpúsculo corpúsculo de Levi, em algumas séries, a segunda causa de demência, no geral, o que é que você precisa saber? É uma doença composta por alucinações visuais bem formadas. Então, até dá um pouquinho de medo ali na consulta. O vovô que está com demência, ao vovô, não vai dizer que está vendo vulto, vai dizer que está vendo uma criança vestida de branco no pé da cama à noite. Então, são alucinações visuais bem formadas, isso é uma característica da demência por corpúsculo de Levi. Associação com Parkinsonismo, então, é uma das demências que se apresenta em associação a Parkinsonismo. E a flutuação dos sintomas, é comum um paciente com Levi, ele está um pouco melhor em determinado momento e um pouco pior em outro momento. Então, essa tríade de flutuação de relacionações visuais bem formadas e de Parkinsonismo associada ao quadro cognitivo são sugestivos do diagnóstico de Levi. Perfeito? Demência vascular é a segunda causa de demência no indivíduo depois dos 65 anos. A piora pode ser em degraus. Aquele indivíduo que está ali em um estado funcional, de repente, piora agudamente, fica nesse novo degrau para piorar depois. Não precisa ser assim. O indivíduo pode ter uma piora, um declínio progressivo. mas é importante você ter em mente essa possibilidade de piora em degraus porque algumas questões trazem isso. A alteração aqui ela é mais da execução e da atenção diferente do que a gente encontra lá na doença de Alzheimer. E o paciente pode ter déficit neurológico focal mas isso não é obrigatório. Fronto temporal é a segunda causa de demência pré-senil ou seja, que se inicia antes dos 65 anos. Característica principal é que eu tenho uma variante chamada de variante comportamental em que o paciente começa com sintomas comportamentais. O paciente ele fica inapropriado. Urina em público, faz piadinha que não tem graça, ele faz, fica desinibido, tem hiperfagia, então ele tem aí um comportamento infantilizado, um comportamento que não é adequado para a idade dele. Pode ter sinais de liberação frontal no exame físico, certo? E a hidrocefalia de pressão normal é uma causa importante de demência reversível e o que você tem que saber dessa condição é o seguinte, a associação de incontinência urinária, distúrbio de macho e demência. É a tríade de Harkin Adams, são três sintomas que podem aparecer na hidrocefalia de pressão normal. Não preciso dos três, mas eu tenho que lembrar que são três sintomas típicos e que são encontrados nessa doença. Outra coisa é o seguinte, não tem o sinal de hipertensão intracraniana na hidrocefalia de pressão normal. O nome é hidrocefalia de pressão normal, portanto, eu não tenho sintomas de hipertensão intracraniana, ok? O tratamento aqui é com derivação ventrículo peritonial. Eu vou colocar ali, o neurocirurgião vai colocar um dreno, um tubo dentro do ventrículo do paciente e ele vai colocar a outra extremidade lá no peritone, vai passar por dentro aqui e vai colocar no peritone. É um caminho alternativo para o líquor, perfeito? Ok, vamos para as alternativas? Qual que é, então, o diagnóstico provável aqui, ó. Demência frontotemporal não é, né? Demência frontotemporal é uma situação na qual o paciente vai ter o quê? Alteração comportamental e eu não tenho associação com parkinsonismo e além de não ter associação com parkinsonismo, também não tem alteração de alucinação visual e esquecimento precoce. Então, não tem nada a ver com demência frontotemporal. Demência vascular, a demência vascular, ela até pode se apresentar com muitos desses sintomas aqui, mas não é o quadro típico, não é o quadro clássico. A demência vascular, ela ocorre de duas formas principais, chamado infarto estratégico. O paciente teve um infarto, esse infarto, o AVC, acometeu uma área estratégica, por exemplo, o lobo temporal esquerdo, que controla a linguagem, e a partir dali, o paciente ficou com declínio cognitivo. E a outra forma é uma doença dos pequenos vasos intracranianos, um quadro mais progressivo. em ambas as condições, essa associação de alucinação visual, de parksonismo, ela não é esperada, perfeito? Demência por corpuscule de Levy, a gente viu que é o diagnóstico. Aí você deve estar me perguntando, tá, por que que não é demência da doença de Parkinson? Aqui é o seguinte, a doença de Parkinson, ela pode se associar ao quadro demencial, mas isso acontece, na maioria das vezes, de forma muito tardia. O paciente vai ter sintoma demencial decorrente da doença de Parkinson depois de 15, 20 anos de doença, e não precocemente. Então veja, esse paciente, ele começou com sintomas há apenas 2 anos. Então isso não é compatível com a demência da doença de Parkinson, tá bom? Então, você tem que ter isso em mente. A demência, já de cara, associada a parkinsonismo, alucinações visuais bem formadas, sugerem demência por corpuscule de Levy. E quando o quadro é de aparecimento mais tardio, você pensa na demência da doença de Parkinson. Ok? Então, vamos para mais um bloco aqui agora? Então vamos lá. e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto